Olá, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Chegamos na quinta-feira com o jogo aberto regional, que traz a partir de agora os principais destaques esportivos da nossa região. E no começo do programa, a gente já sabe que não é nada animador para os torcedores do São José, não é verdade? O time deu vexame no primeiro jogo, no vizinho Jacareí, já que no Ninho da Águia não deu certo, né? No estádio Matins Pereira, vocês já sabem, passa por reformas. Veja como foi a partida de ontem. Mesmo longe do ideal para receber um jogo da Série A2 do Campeonato Paulista, o estádio Estravos Papadopoulos foi o palco de estreia do São José perante a torcida. A águia concentrava as esperanças no beija-flor, mas o atacante mostrou dificuldade para acertar o alvo. Bola parada também não foi o forte do time joseense. A marcação? Bem, Leleco recebeu na esquerda do ataque do Velo. Passou como quis e ainda contou com a colaboração do goleiro Dida para abrir o placar para os visitantes. O São José tentou dar uma resposta, mas faltou também pontaria. Sorte? Às vezes ela apareceu, como nessa jogada de Leleco que por pouco não ampliou para o time de Rio Claro. No finalzinho do primeiro tempo, Guilherme fez pênalti, que Roberto cobrou e marcou. 2 a 0, Velo Clube. Na volta do intervalo, a águia tentou voar para o ataque, mas depois de rápida tabela, Carlos Vitor não teve competência para concluir. Já o adversário aproveitou a cobrança de escanteio e Rick mandou para as redes. Era o terceiro gol do Velo. Para piorar, Leandro Ratinho, que estreava na equipe, perdeu a cabeça e agrediu o adversário no meio do campo. Como tinha acabado de receber cartão amarelo, foi expulso, depenando de vez a águia. A torcida perdeu a paciência. Mas ainda havia uma bela triangulação no miolo de zaga do São José. A bola sobrou para Leleco, que fez o segundo dele no jogo. Não havia forças nem tempo para a reação. Com um a menos e um sol de quase 35 graus, foi esperar o fim de jogo. São José 0, Velo Clube de Rio Claro 4. É complicado, né? A gente perder como a gente perdeu. Em casa, é dói, né? Dói. A gente fica bastante chateado, triste. Ainda mais porque numa quarta-feira à tarde a torcida compareceu. A torcida veio, nos apoiou e cobrou do jeito que ela acha que tem que cobrar. Agora a gente tem que levantar a cabeça. Não adianta ficar se lamentando. O jogo já passou, já perdemos. E agora a gente tem que mudar a nossa postura para que no próximo jogo a gente consiga vencer de qualquer maneira. Depois do jogo, o técnico Rui Scarpino sabe que é preciso mudar. A avaliação é que nós fizemos uma péssima partida. Nossa equipe esteve abaixo do normal, erramos muito. Eu acho que a gente poderia ter tido um pouco mais de brilho dentro do jogo, brigado um pouco mais. E nós acabamos errando bastante. E esses erros acabou proporcionando uma derrota e com um placar elástico. Eu acho que agora nós temos ainda 17 rodadas. É momento da gente rever algumas coisas, algumas situações dentro do grupo. Agora a gente está conversando. O atleta que vai ter o perfil para reagir num momento como esse, quem não vai? E se agora as coisas que estão sendo revistas, estão sendo analisadas, se a gente precisar buscar mais aí metade de um time, a gente vai buscar. E se mamãe, Cleusa, cada mergulho é um flash. Antônio Carmo, boa tarde. Passa rápido. Passa muito rápido. Antônio Carmo, para quem foi ontem ao estádio Matiz Pereira, ou quem acompanhou pela Rádio Cidade... Não foi no Matiz Pereira. Não, no Matiz Pereira não. Foi lá no Jacarei. No estádio no Jacarei, que o Matiz Pereira está em reformas, ou acompanhou pela Rádio Cidade a M1120, viu praticamente que o São José não entrou em campo. É isso mesmo? Tem razão. Os problemas são mais do que simplesmente o time jogar mal e ser goleado, né? A gente viu aí os gols, não pode tomar um gol como aquele primeiro que o Leleque pegou a bola na ponte esquerda, né? Vem lá, vem cortando para dentro, passa por um, passa por dois, passa por três, chuta fraco e o goleiro ainda aceita, né? Coitado de ele, também não podemos crucificar. O São José fez uma partida medíocre, grotesca, caricata, não dá para pensar que o time vai se recuperar. Os problemas são maiores do que apenas dentro de campo. A gente percebeu ontem lá, há um problema extra também com a diretoria. A diretoria não está agindo corretamente, está meio que perdida, até por ser uma diretoria principiante, né? Num trabalho com o time da Série A2. Ontem faltou gente lá no começo do jogo, usando o estádio do Jac, não tinha nenhum diretor de São José. Era para recepcionar a polícia, equipe de fora, diretoria do Velo, arbitragem. Então, precisa arrumar a casa começando ali por fora. E depois dentro de campo. O técnico Ruiz Carpino, olha, tem parcela imensa de culpa nesse caso também. Ele trouxe os jogadores. Lógico que não tem dinheiro para trazer grandes jogadores, tem que fazer uma arrumada aqui. Depende muito do empresário que traz o jogador, paga o salário, o jogador tem que jogar. Aí não dá, ele vai ficar refém de todo mundo. E as mudanças do Ruiz Carpino ontem foram grotescas, né? Ele tira um volante para colocar um lateral e pega o lateral, põe de volante, pega o volante, põe na lateral direita. Pega um atacante, põe de lateral esquerda. Bagunçou tudo e o São José levou um baile do Velo Clube Rio Clarence. Com esse time, jogando do jeito que jogou ontem, o torcedor de São José sabe que vai sofrer o campeonato inteiro. É jogar para não cair com esse time que jogou ontem. Logicamente que chegando outros jogadores, havendo uma mudança, a coisa pode melhorar. Mas é uma crise imensa, instalada no time em apenas duas rodadas. E a gente viu ontem, inclusive, torcedores da Mancha Azul, que conversaram realmente com os jogadores. Cobraram, perguntaram se alguém quer ir embora, se já receberam. Botaram jogadores no paredão ali e falaram o seguinte. Estão recebendo? Não, não estamos recebendo não. Estou atrasado aqui e tal. Morrendo de medo e tal. Não pode ser assim também não. A torcida não pode ter essa autonomia de chegar. A diretoria tem que dar, tem que chegar junto, tem que conversar, tem que resolver esses problemas. A coisa está realmente complicada lá pelos lados do São José. E olha que a torcida, ontem cobrou só na palavra ali, né? Agora, domingo contra o Guarani, a coisa promete ser muito pior. E ainda a torcida do Guarani vem? É. Ai, ai, ai. Vamos torcer para que tudo dê certo. Gente, vamos falar do Guaratinguetá, que recuperou. Se recuperou da primeira derrota na estreia. Venceu a Itapirense. E pode-se dizer fora de casa, né? Com o Dario Rodrigues Leite em reforma. Mesma situação do São José, o Tricolor do Vale mandou o seu jogo lá em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio. E, de qualquer maneira, conseguiu aí os seus primeiros três pontos na competição, com tranquilidade 2x0, dando sequência mais tranquila ao campeonato, não é, Carlos? É, jogou num campo que tem um gramado muito bom, não tinha torcida mesmo, né? Deu sorte e teve a competência de fazer um gol logo a 8 minutos, fez 1x0. E isso tudo facilita a vida do time. Pegou um adversário, né, que não tem tanta tradição. E o Guarati aproveitou. Fez aquilo que tinha que ser feito. Recuperou-se da derrota para o Santo André, ganhou, pronto, já deixa tudo normal. Espanta a crise que, por exemplo, se instalou no Martins Pereira. Lá no Dario Rodrigues Leite não existe mais, já ganhou o jogo. Vai jogar fora de novo sábado, pega o São Caetano fora de casa, continua lá pelo ABC, né? Pode ganhar do São Caetano, que tá mal no campeonato, perder os dois jogos. E já pronto, já começa a ter uma visão lá da parte de cima da tabela. É isso que tem que ser feito. O Guará fez a parte dele muito bem ontem. Tá certo. Agora eu vou dar um recado para você que interessa muito, inclusive para você que mora em Pinda, Roseira, Moreira César e região. O mercado de trabalho está precisando de profissionais qualificados, você sabe disso, né? E pensando justamente nisso, agora a Faculdade Anhanguera de Pinda oferece cursos presenciais com aulas durante a semana. É isso mesmo. Agora a Anhanguera de Pinda oferece também cursos presenciais. E entre os cursos estão administração, ciências contábeis, pedagogia, letras e marketing. E o melhor, gente, a matrícula sai por apenas R$ 59,00. É isso mesmo, só R$ 59,00. E se você estiver precisando de um apoio financeiro, faça o Fies e comece a pagar o seu curso somente um ano e meio depois que você terminar os seus estudos. Não tem mais desculpa para não se qualificar. Esteja preparado para um mercado que a cada dia a mais está muito mais exigente. Faça um curso presencial na Faculdade Anhanguera de Pinda, Mojangá. Trabalou, galera de Pinda? Inscreva-se já pelo site vestibulares.br, vestibulares.br ou vá até a unidade. Perca tempo não, viu? O vestibular será no dia 2 de fevereiro. É isso aí. Na Anhanguera, o seu esforço ganha força. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar dos meninos do São José que deram vexame, mas as meninas fizeram muito bonito na estreia da Copa do Brasil. A gente volta já.